Toda a criação divina de Deus, todos os seres sencientes, mesmo aqueles que pareçam estar totalmente inconscientes de sua natureza divina, inerente, estão assistindo à humanidade neste momento no seu despertar espiritual. Somos todos um. Não existe separação. Existe apenas uma ilusão de separação, e portanto, em toda a criação, toda a vida senciente está envolvida, e participando, do processo do grande despertar. Não estão, e nunca estiveram sozinhos, ou abandonados. Estão apenas passando por um sonho que parece muito real. Mas, claro, como sabem, sonhos, são irreais. E no centro de suas entidades, onde a verdadeira natureza está sempre nas chamas da luz brilhante do amor de Deus, sabem disso. E quando na realidade despertarem do sonho, tudo que aparentemente, feriu, ou lhes causou sofrimento, terá desaparecido sem deixar vestígios. Não haverá lembranças dolorosas para perturbar a infinita alegria de estar inconscientemente na presença de Deus, a nossa fonte divina. Não consigo lembrá-los, vezes, suficientes, de que todos são um. Na ilusão tão habilmente construída, que não parece ser o caso, seus físicos já perceberam que tudo está conectado, que tudo afeta tudo. Todavia, este fato não parece se alinhar com o seu dia-a-dia normal, e por isso é desconsiderado. Parecem indivíduos separados, que se fazem algo com sucesso para ganhar uma vantagem sobre outra pessoa, uma ganha, e a outra perde. Porque esta é a forma de como experimentam suas vidas, com muitos, se envolvendo em pequenas fraudes, de vez em quando, acreditando que serviria, a seus interesses pessoais, egoístas, e então, aparentemente ganham suas recompensas merecidas nesse comportamento egocêntrico, e competitivo. Num curto prazo, parece que aqueles que enganam, e manipulam os outros, vencem. No entanto, a vida na ilusão é muito curta. É menos que um breve sonho do qual despertarão, quer seja no momento da morte humana, numa tomada de consciência da maneira que viveram suas vidas, e conscientes de que só existe amor, ou no grande despertar que está rapidamente se aproximando no próprio amor. Em situações anteriores, por inúmeras vezes, pode ter sido muito chocante para aqueles que ignoraram o amor, quando compraram a realidade aparente da ilusão e usaram suas habilidades e capacidades para seus ganhos pessoais. Na verdade, não existe tal coisa como ganho pessoal, ou todos ganham, ou ninguém, ganha, como suas eras de conflito mostraram muito claramente. E quando uma vida sem amor vivida é egoisticamente flinda, aqueles infelizes que escolheram esses tipos de caminhos, geralmente escolhem voltar à ilusão, tão rapidamente quanto possível, a fim de fazerem as pazes, vivendo em circunstâncias mais precárias do que em suas encarnações anteriores. Chamam isso de karma, embora, na verdade, seja apenas uma escolha natural para desfazer um comportamento incapaz de amar, e liberar os aspectos de si mesmos, que bloquearam o amor, e aparentemente, conseguiram o impossível, separando-os, temporariamente da fonte. O karma pode ser liberado sem reencarnação, embora a maioria escolha por reencarnar, para que possam amorosamente estar a serviço de outros. Estão na Terra, para evoluírem, espiritualmente. Este sempre foi o caso, onde isso é feito como um auxiliar do processo do despertar da humanidade. No entanto, muitos se esquecem de sua finalidade, quando a ilusão os envolve, submetendo-os, a abusos de muitas formas. Como resultado, endurecem seus corações, em tentativas desesperadas para sobreviver, e com sorte, prosperar neste mundo sem amor. Todavia, a intenção de prosperar frequentemente leva as pessoas a falsidade, traição, e conflitos, levando a um karma maior. O karma realmente é apenas uma escolha de uma pessoa para fazer as pazes, para entrar nos reinos espirituais, ou não físicos, após a morte do corpo, quando os pensamentos de desamor, intenções, palavras e atos da vida no passado, apenas fluam em suas consciências, na medida em que removem suas barreiras, a essa consciência. Pode ser uma realização muito dolorosa e chocante. Na Terra, neste momento, muitos estão experimentando, situações emocionais muito poderosas, não especificamente relacionadas a uma determinada vida passada na Terra, surgindo em suas percepções conscientes e causando-lhes intenso sofrimento. Este é o resultado da enorme liberação kármica que tantos escolheram sofrer nesta vida, para estarem prontos para o grande despertar que está, de fato, se aproximando muito rapidamente. Já não tem a oportunidade de viver em milhares de vidas para trabalhá-las gradualmente. Este é um dos motivos da população da Terra aumentar tão intensamente nas últimas décadas, algo como um balão excessivamente inflado que está ficando pronto para estourar. O despertar da humanidade, verdadeiramente, é iminente, e para despertar para a realidade, ou como quiserem, subir, todo o karma negativo tem de ser dissolvido. Na realidade, só o amor está presente. O amor é vasto, e o karma negativo da humanidade é realmente muito pequeno. É parte da ilusão, que é pequena em comparação aos céus, como um grão de areia no oceano infinito dissolvente, extremamente, potente. No entanto, tem de ser lançado, e há muitos presentes na Terra, neste momento, em que se dispuseram a assumir e libertar o karma que outros tenham incorrido para que todos possam despertar juntos, e em tempo hábil. Se estiver enfrentando perturbações emocionais grandes, e muito dolorosas, pode muito bem ser um da equipe de voluntários que encarnaram, exatamente para fazer isso. Se for uma dessas almas corajosas e amorosas, saiba que é muito honrado por assumir este serviço pesado, para que todos possam despertar, como divinamente planejado. O livre-arbítrio, é um dom dado por Deus que nunca é substituído. Então, se alguém optar por não despertar, e em vez disso, permanecer, imerso, na ilusão, essa escolha será honrada. Naturalmente, aqueles que fizerem essa escolha, mudarão de ideia. Mas até que mudem da escolha de permanecerem endormecidos, não será permitido interferência ou impedimento do grande despertar de todos os outros. Se for sua intenção de participar deste grande despertar, onde realmente muito, muito poucos são os que já escolheram ou ainda escolherão não participar, então com certeza, irão despertar, porque esta é a sua intenção. Não fiquem ansiosos ou preocupados. São infinitamente amados por Deus, e nada que possam fazer, nunca irá alterar esse fato. É vontade de Deus que despertem, e porque pretendem despertar, então assim será. Qualquer dúvida, ou pensamentos de indignidade, de suas partes, podem seguramente serem descartados, porque Deus não julga, ou condena. Ele só ama, e ao fazê-lo, acolhe a todos com o abraço amoroso que é a realidade, o céu. E esse abraço amoroso é o seu objetivo final e totalmente cheio de alegria, puxando-os, firmemente adiante, em direção a casa que nunca deixaram. Com muito amor, Saúl.